Eu tenho um efeito, eu tenho uma palestra de que eu vou fazer essa criança. Boa calaite! Boa calaite! Boa calaite! Proposa! É, proposa! É! É um pouco como todo o mundo. É um pouco como o mundo. é o 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